E diz Ana Esse é o Didi Luan, o mágico dos bailes Respeita o mágico, caralho Olha que foda, mas louca Elas são trepadeiras Nem acabam, mas segundo ela Já que é da ti, cirana e ciclima envolvente As novinhas da baixada É maior voto as novinhas da zona sul É maior voto as novinhas da zona norte É maior voto as novinhas da zona oeste É maior voto as novinhas da leite É maior voto, é maior voto É maior voto as novinhas da zona do Didi Fode, 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 fode É maior voto, fode, 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 fode É maior voto, fode, 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 fode Tempo forte